...viegas da Vira Natação Clube e na pista 8, Joana Mota Correia, Pim... Na 5ª série estão a nadar a pista 1, Maria Luz direitinho, Loutando, Espetos, Clube, Lourdes, Pista 2, Daniela e Leutério Correia, Pim... Pista 4, Daniela e Leutério Correia, Pim... Pista 6, Joana Vitorino e Henrique, Condeixa, Acu Clube... Pista 7, Bruna André Simões e Cristial Desportivo Vieirense... E na pista 8, Mariana Oliveira Ribeiro, Colégio Santa Maria de Lana. Força Mariana! Ande! Força Mariana! Ande 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 Mariana! Anda Mariana! Opa, Mariana! Vai, Mariana! Vai, Mariana!